Sim, estamos à espera de um jogo difícil, como aqueles que temos tido durante este jogo. Sabemos que a Inglaterra é uma das melhores equipas na competição, tal como nós. Estamos a estar preparados para aquilo que são as maiores forças deles, um em campo e um ataque bom, bons jogadores, alguns dos jogadores na Premier League. Mas acho que a experiência que nós demonstramos, e a capacidade que mostramos contra a Olanda e contra a Belsa, que em jogos decisivos já para nós, acho que também é uma maioria constante. Temos bons jogadores, temos capacidade para mostrar o nosso jogo e isso vamos a estar a fazer amanhã. Não tem um significado especial, é mais uma equipa que nós vamos nos confrontar. Uma equipa com valor, obviamente, mas acho que é mais um jogo. São os quartos de final de um europeu e por isso temos essa responsabilidade, mas acho que tentámos enfrentar todos os jogos da mesma maneira desde o início do europeu. E acho que é isso que vamos tentar fazer outra vez. Estar muito concentrados, até antes de tentar pôr o nosso jogo em prato. Obviamente que tendo mais dias de descanso é possível, os jogadores têm tido mais minutos que conseguirem recuperar totalmente para este jogo e acho que vamos ter a equipa, vamos ter os 23 jogadores preparados para entrar dentro do campo. Quase para hoje. Agora, claro, o nosso último jogo foi exigente, nós precisávamos de ganhar para passar. A Inglaterra, no seu último jogo, já pôr desejaria um pouco mais o seu plantel. Mas acho que isto a seguir acaba por valer pouco. Nós também podemos dizer que, porque temos perdido o primeiro jogo, os últimos dois jogos já foram claramente finais para nós que queríamos fazer pontos. e acho que isto também nos permite estar vivos nesta competição e estar preparados para um jogo, que será difícil para as duas equipas. Portanto, acho que vai ser um belo desafio e acho que vamos dar uma boa resposta a nós. Tchau! 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 Tchau!